Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Em reunião na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que as prioridades para o próximo Plano Safra continuarão sendo os pequenos e médios produtores rurais, além de incentivos para a produção de milho, para a irrigação e para o armazenamento. Ela lembrou que o Plano Safra 2021-2022 ainda está em negociação com a área econômica do governo. Houve uma priorização dos programas para atender os pequenos e médios produtores, que tem alcançado um sucesso enorme. Tanto é que o ano passado, neste Plano Safra vigente ainda agora, nós tivemos aí os recursos para investimento, não custei, todos praticamente tomados até dezembro do ano passado. Que mostra todo o seu entusiasmo e seu ânimo em produzir. Isso reflete credibilidade nas políticas públicas implementadas pelo governo. Segundo a Ministra, o governo também trabalha em incentivos para a produção maior de milho no Brasil. A produção brasileira vem batendo recordes na produção de milho, mas esse é um produto que cada vez nós usamos mais. E o mundo precisa de milho. O Brasil precisa de milho porque o milho, ele agrega valor no frango, suínos, ovinos, peixe, leite. E o Ministério da Agricultura vem fazendo desde o ano retrasado uma campanha para esse aumento da área de milho. Tereza Cristina disse que a ampliação de recursos para armazenamento também será importante por causa das expectativas de aumento na produção agropecuária. Todas as expectativas que nós temos para a próxima safra de verão são de que será uma safra maior. Porque a gente acompanha a compra de insumos e a gente está vendo que os fertilizantes estão comprando tudo que tem de fertilizante. Então isso é um bom sinal, é um sinal de que o agricultor continua com boa expectativa, acreditando nas políticas públicas. E com certeza nós teremos aí isso revertido em resultados de uma safra maior ainda do que a desse ano. A abertura de mercados para produtos brasileiros também foi destacada pela ministra na audiência. Segundo ela, desde 2019 foram abertos 134 mercados para os produtos do agronegócio brasileiro. 34 em 2019, 74 em 2020 e 26 nos quatro primeiros meses de 2021. A ministra anunciou que será lançado ainda em maio a ferramenta Analisa Car, que será um módulo de análise dinamizada do cadastro ambiental rural disponibilizadas para os estados. A liberação de seis estados brasileiros como zonas livres de febre afetosa sem vacinação também foi abordada pela ministra. Ela lembrou que essas áreas já foram aprovadas pelo Comitê Técnico da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. E no final de maio, a Assembleia da OIE deverá aprovar os estados do Paraná, do Rio Grande do Sul e do Bloco I, formado pelos estados do Acre, Rondônia e parte do Amazonas e Mato Grosso, como zonas livres de febre afetosa sem vacinação. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você.